Que tal aprender 3 formas de decorar usando glitter? 1. Globo de neve Pra ele, separe um vidro redondo, desses tipo baleiro, um unicórnio de brinquedo, glitter, cola instantânea e uma base pro unicórnio, que pode ser uma tampa de algum frasco, como de geleia, por exemplo. Vamos começar colando o unicórnio na base e a base na parte interna da tampa do vidro. Em seguida, vamos encher o vidro de água e despejar o glitter. Pra finalizar, é só aplicar a cola de silicone na tampa pra vedar a água e podemos fechar o vidro. 2. Bandeja de maquiagem Pra ela, precisamos ter glitter, claro, um quadrinho, cola branca e pincel. Vamos começar separando a placa de fundo do vidro e da moldura e passar a cola nesse fundo todo. Depois, é só despejar o glitter sobre a placa e ir dando umas batidinhas pra que se espalhe por toda a superfície. Deixa a cola secar, aproveitando pra fazer aquela limpeza na mesa de trabalho. E já pode colocar o vidro com a moldura de volta. 3. Abajur Vamos usar cola branca e pincel, glitter e uma cúpula de abajur branca. O primeiro passo é aplicar a cola na parte interna da cúpula. Depois, basta despejar o glitter sobre a cola até preencher toda a superfície. A dica é usar um recipiente pra não espalhar o glitter por toda a sua mesa. Por último, é só remover o excesso, esperar secar e já pode encaixar a cúpula na base do abajur. Ficou demais, né? Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho pra você ser notificado cada vez que a gente postar um vídeo novo. Beijos!